Vou apostar no meu santo O que diria a minha poesia Não vou ficar no meu canto Vou ocupar meu lugar soberania Vou apostar no meu santo Sarau Preto Horda de valentes, gente inteligente Sarau Preto Crua na língua griô A arte mãe ensina Melanina, melanina 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 O que diria a minha poesia Não vou ficar no meu canto Vou ocupar meu lugar, soberania Vou apostar no meu santo O que diria a minha poesia? Não vou ficar no meu canto Vou ocupar meu lugar, soberania Vou apostar no meu santo Sarau Preto Porta de valente, gente inteligente Sarau Preto Crua na língua griô A arte mãe ensina Melanina, melanina 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 Melanina, a arte mãe ensina Melanina, melanina A arte mãe ensina Melanina, melanina Melanina, melanina Melanina, melanina Melanina, melanina Melanina